Estamos em Valparaíso de Goiás, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. O município foi marcado por um dos maiores acidentes domésticos do país. Três pessoas da mesma família morreram, depois que um apartamento deste condomínio pegou fogo. Uma semana depois, as janelas do prédio ainda estão com as marcas do incêndio. A gente tá em pé, porque recebemos muita oração, mas foi muito difícil pra nós, muito mesmo. É uma dor gigantesca, que não tem tamanho. A dor que a gente sentiu na morte deles. Essa dor é o resto da vida, principalmente pra mim, que sou mãe dele. Um vídeo flagrou o momento exato da explosão do condomínio Parque das Árvores. Não demora muito e o fogo se espalha e toma conta de todo o apartamento. Cadê os bombeiros? Ao fogo. Graciane Rosa de Oliveira, de 35 anos. O marido Luiz Evaldo Lima, de 28 anos. E o Léo, filho do casal, de 19 dias, morreram. Eu nunca imaginei ter que receber esse tipo de notícia. Ainda mais do meu irmão. Eu tava no trabalho, quando eu comecei a receber vídeos e fotos, né? Onde lá mesmo, oficializado, realmente o meu irmão tinha falecido, junto com a minha cunhada, meu sobrinho. A família e uma cadelinha caíram da janela do apartamento em chamas. A polícia acredita que a queda pode ter sido acidental. Realmente foi um acidente. Eles jamais se jogariam. E não tem a mínima possibilidade de eles terem se atirado do prédio. Eles foram empurrados, encurralados pelo fogo. E não tinha outra escapatória, a não ser pra janela. Onde ela se desequilibrou e caíram os três juntos. E a cachorrinha pulou atrás. Na hora do fogo, cinco pessoas estavam na casa. Graciane, Luiz e Léo estavam no quarto do casal. Teriam ficado encurralados pelo fogo. Maria das Graças, mãe de Graciane, estava na cozinha. E Renan Lima Vieira, um técnico de impermeabilização de sofás, estava na sala. Maria e Renan sobreviveram ao incêndio e foram levados para o Hospital Regional da Asa Norte. Referência em atendimento de queimados. Renan já teve alta e a idosa segue internada. Ela está em estado de choque ainda. Está um pouco groga. Fez cirurgia ontem, né? Queimou 30% aí do corpo. Ela terá alta aí nos próximos 30 dias. Ela disse que houve uma explosão na sala. Que ela estava na cozinha. E no momento da explosão, a porta da geladeira arrombou, né? Ficou na porta. Ela conseguiu passar por debaixo. E o Renan, que já tinha saído do apartamento, retornou para ajudar a sair. Ela ainda disse que devido ao cheiro forte do produto, a filha dela, o Genro e o Neto, se trancaram no quarto para evitar inalar aquele cheiro. O incêndio aconteceu no dia 27 de agosto, aqui neste condomínio. A polícia civil do estado de Goiás entrou em cena para descobrir as causas do fogo. Até agora, existem duas possibilidades. A primeira é o vazamento de gás. E a segunda linha de investigação gira em torno do produto usado para impermeabilizar o sofá da família. O Renan foi ouvido pela delegada doutora Vanessa. A doutora Vanessa me ligou pedindo para marcar a possibilidade de ouvir a Gracinha para poder fechar os depoimentos. Mas, a princípio, ela acha que tem coisas que não estão batendo com a realidade, com as imagens, com o que a Gracinha falou. Então, ela quer fechar, tirar essa dúvida, ouvindo o depoimento da Gracinha, para poder ver se o depoimento da Gracinha bate exatamente com o do Renan. E não batendo, aí vai ficar cargo da polícia dizer quem está mentindo e quem não está. Essa foto tirada por Graciane mostra o momento em que o técnico fazia o serviço no sofá da casa. O produto usado teria custado 300 reais. Nesta terça-feira, o homem prestou o depoimento à polícia. Por telefone, tentamos contato com o técnico, mas ele não atendeu. O número chamado está desligado. A família não tem nada contra o Renan, não o acusa, nem condena ele de nada. Somente que ele fale a verdade, até porque ele pôs a sua própria vida em risco, né? E ele ainda foi um herói que salvou a vida da Gracinha. Então, o Renan, ele pode se sentir aí também vítima disso. Mas ele só precisa falar o que realmente aconteceu, qual o produto que ele usou, porque a família precisa elucidar esse caso e fechar o ciclo, né? E ter paz. A delegacia de Valparaíso trabalha contra o tempo para apresentar os laudos com as causas do incêndio. Tivemos acesso ao apartamento em que a família morava. Todos os cômodos foram destruídos. Além da família e da cachorrinha, um outro animal de estimação também morreu. Ele foi encontrado nos escombros. Família muito bonita, muito linda, abençoada, casada. Esse é o primeiro filho dele, né? Então, era muita felicidade, era só felicidade dele. O que ele ia fazer, ele compartilhava comigo, principalmente essa foto aqui. Ele foi no médico mostrar, apresentar o neném para o médico, que foi, ele fez o parto. Aí, ele tirou essa foto e mandou para mim, no hospital. Um dia antes da tragédia, Luiz Evaldo assinou um seguro de vida. O homem tinha acabado de ser pai. Registros recentes mostram ele com o bebê, ainda na maternidade. Se espalha o meu amor, será que chega aí? Quer saber o que realmente aconteceu. E parece que quanto mais o tempo passa, mais aquela incerteza, se realmente foi um produto inflamável, se foi um manuseio incorreto da parte desse possível técnico de impermeabilização. Eu quero saber o que aconteceu. Graciane também tinha uma filha de outro casamento que não estava no apartamento na hora do fogo. Ela está sentindo muita saudade, mas ela está bem. Ela fica no cantinho dela, mas está conseguindo se alimentar. Os próximos passos agora dependem dos resultados dos laudos da Polícia Civil, que devem sair nos próximos dias. Todo acidente, a gente precisa de atribuir responsabilidades. Foram três óbitos. A família está em luto, está em um sentimento de perda, de emoção. E é necessário, é importante, é fundamental a família saber o que realmente aconteceu naquele apartamento. Foi um baque, é algo que eu nunca vou esquecer, por mais que eu tenha minha rotina normal, mas eu sempre vou estar lembrando, pessoas vão me perguntar. Então, é algo que não depende da gente. É o tempo, é Deus. Mas meu irmão faz muita falta. Como ele está fazendo falta. Meu irmão me ensinou muitas coisas, me ensinou a ser homem de verdade. Ele deixou um legado muito importante para a gente, o amor, a solidariedade, a amizade. É fazer o bem sem esperar o retorno.